Olá, tudo bem? Eu sou Priscila Tardens, sou advogada e no vídeo de hoje eu vou tirar a dúvida do André. Ele me mandou uma mensagem perguntando se a mãe pode perder a guarda do filho se ela tiver algum problema psiquiátrico, alguma doença psiquiátrica. E eu venho então trazer a resposta do André e eu tenho certeza que essa é a dúvida de muita gente também. Se essa é a sua dúvida ou se você gosta desse tipo de vídeo, eu já peço logo para você deixar o like nesse vídeo para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e assim ele vai levar para outras pessoas. Da mesma forma eu te convido para se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Então vamos lá a resposta do André. Depende. Por quê? Não existe um cálculo matemático para dizer se isso aqui for assim, então tal coisa vai dar tal resultado. Não é assim que funciona dentro do direito. Por quê? Você pode sim ter mães com problemas psiquiátricos, porém isso não afeta a maternidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Se a mãe tiver depressão e ou ansiedade, são transtornos psiquiátricos. Porém, se isso não afeta a forma como ela lida com a criança, é irrelevante para fins de definir guarda. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre doenças psiquiátricas, eu não sou médica, não sou psiquiatra. Então eu vou falar de uma maneira genérica. É do senso comum que algumas doenças psiquiátricas podem sim levar os doentes a cometerem atos violentos. E mesmo quando a violência não é contra terceiros, pode ser contra si próprio. Então tudo isso pode afetar a decisão do juiz. Não basta ter a doença. Precisa haver algum risco para a criança. E por outro lado, a gente tem que ver também se, apesar da doença psicológica da mãe, não continua sendo melhor para a criança permanecer morando com a mãe. Então a gente precisa observar o caso concreto. Não basta falar, comunicar ao juiz a existência da doença. Você tem que demonstrar o risco que essa doença oferece para aquela criança. E mais do que isso, você tem que demonstrar também que você como pai tem condições melhores de oferecer para essa criança uma vida mais tranquila, mais segura. E aí isso tudo vai ser levado em conta sim pelo juiz. Agora André, se você estiver vivendo essa situação, o que eu te oriento a fazer? Na ação de guarda, onde vocês vão discutir ou a fixação da guarda, caso não tenha sido discutido antes, ou a alteração da guarda, você vai ter que levar a conhecimento do juiz essa informação e vai ter que pedir que a mãe passe por um exame psiquiátrico. Dentro do processo, ela pode ser submetida a uma perícia psicológica e nessa perícia vai haver a apuração da condição que essa mãe tem de criar os filhos. Eu já vi decisão dizendo que a mãe que vivia numa depressão muito profunda, daquele tipo que não consegue sair de cima da cama, era um peso muito grande para a filha de 13 anos que vivia junto. Por quê? Acabava que a menina se tornava a cuidadora da mãe. Isso é justo? Não é, porque você vai estar tirando um período da vida da criança que não vai voltar mais. Ela vai ter que assumir responsabilidades que talvez se a mãe fosse saudável, ela não tivesse que encarar isso nesse momento. Então, nesse caso que eu estou contando aqui, o juiz entendeu que era melhor para a criança viver na companhia do pai e visitar a mãe. Para chegar a essa decisão, o juiz determinou que a mãe passasse pelo exame psiquiátrico e que também fosse realizado um estudo psicossocial daquela família. Então, ouviu-se a filha, ouviu-se o pai, ouviu-se a mãe. E aí, baseado nessas informações que foram colhidas, o juiz se sentiu confortável para decidir desse modo. Mas pode ser que outro juiz, diante de outro caso concreto, não enxergue da mesma maneira. Porque cada caso é um caso. A gente sabe também que essas doenças psiquiátricas, elas não avisam quando vão chegar. E às vezes você desenvolve essas doenças de uma hora para outra, ou pelo menos descobre de uma hora para outra. E também pode acontecer de você já ter a doença e, eventualmente, você tem alguns surtos, você tem alguns episódios de crises daquela doença. E aí, isso vai ter que ser levado em consideração. Então, André, eu te pergunto, a doença psiquiátrica, a que você está se referindo quando faz essa pergunta para mim, Ela afeta a criação dos filhos? Se sim, talvez você tenha aí um motivo para buscar a guarda dos seus filhos. Porém, se a resposta for não, talvez você precise encontrar alguma outra razão para poder solicitar a guarda das crianças. Porque a mera existência do diagnóstico da doença psiquiátrica não vai fazer a mãe perder a guarda, ok? Eu espero ter tirado a dúvida do André. Agradeço muito a sua companhia até aqui o final do vídeo. E a gente se vê na próxima. Até lá!